Olá pessoal! Bom pessoal, estamos começando mais um vídeo de 24 horas aqui no canal e hoje vamos comer somente comidas da cor da minha camiseta, gente! Cor da rosa, gente! Ou seja, durante um dia inteiro, 24 horas, só poderemos comer coisas na cor rosa. É, vai ser difícil? Sim, mas vai ser gostoso também, porque eu vi que tem bastante doces cor de rosa, gente, não tem muito salgado. É, mas a vida não é só doce, né minha amiga? Doce não dá sustança! Por isso estou com uma blusinha rosa, a Thalita tá... Mas não é que a gente vai ficar o desafio todo com essa roupa, né? A gente vai tomar banho e vai trocar. Mas começamos com rosa aqui pra dar... Pra começar do clima aqui, ó, rosinha. Então se vocês gostam de vídeos de 24 horas, já deixa muito like aqui no canal, se inscreve e compartilha com os amigos, né? Então vamos logo para o café da manhã. Isso, bora lá! E para o nosso café da manhã, Thalita, o que teremos? Gente, teremos Nesquik. Isso tem sabor de infância. Pelo menos pra mim, pra Thalita, lembra muito, né? Nesquik de morango, bonitinho e gostosinho, gente. E o que mais? E pra acompanhar, nós vamos ter... Bolacha! Aqui no caso, gente, a bolacha é branca, mas o recheio é rosa. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar a bolacha e comer o recheio. É, gente, porque, olha, veja bem, a bolacha, ela é amarelinha, correto? Mas o recheio é cor-de-rosa, então vamos fazer... Então a gente vai tirar o recheio e fazer uma bolinha. Não, bolinha não, né? Por um, bom... E comer, né, gente? A gente vai fazer o que todo mundo já fez alguma vez na vida, arrancar o recheio e comer. Só que não vamos comer a bolacha. A bolacha a gente coloca no saquinho e come outro dia. Não vamos desperdiçar alimento, hein, gente? Então, vamos fazer uma contagem regressiva e logo... Vai aparecer o nosso café da manhã aqui? Vamos lá! 3, 2, 1 e... Tchuliu! Olha só, gente, como ficou o café da manhã. Que café da manhã mais kawaii, gente. Olha só, colocamos até o joguinho americano. É, pra combinar com tudo mesmo. Então eu tô de rosa, a mãe está de rosa, a mesa tá rosa. O balcão, né? Então aqui, gente, temos o recheio, né? Isso, da bolacha, que é rosinha. E até os pratinhos a gente pegou aí na opção rosa pra ficar bonitinho, né? E temos também aqui o Nesquik. Nesquik, bem gostoso. Deve estar bem doce o nosso café da manhã. Com certeza. Deve estar gostoso, né, gente? Então é isso, gente. Vamos tomar o café da manhã. Itadakimasu! Gente, hora do almoço. Não encontramos muitas opções, né? É, gente, não tinha muitas opções pro almoço, então por isso... É, tipo, o alimento mesmo na cor rosa. Exato. Olha, tinha linguiça, mas linguiça a gente não é muito fã. Gostava de linguiça de frango, só que linguiça de frango é branca. Aí não ia dar certo, né, gente? Então... A nossa opção é o quê, gente? É peito de peru. Olha só. Enroladinho e presunto. Exato. Então fizemos enroladinho disso, gente. E aí está o nosso almoço. Tem macarrão cor de rosa, não tem macarrão cor de rosa. E assim... A gente poderia fazer macarrão colocando corante, mas aí não seria justo porque não seria rosa, né? É, o macarrão ele é amarelinho, né? Exato. Então se for pela lógica, tem que ser a cor natural do alimento. Isso. Então, já que é só que tem, vamos almoçar isso aqui, né? Provavelmente o nosso lanche da tarde vai sair mais cedo hoje, né? Por causa do almoço. Tem que fazer provar nada, gente. Aliás, rosa tem muita coisa doce. Foi o que eu falei no início pra vocês, tem muito doce, mas agora de salgado não tem muitas opções. Não tem tipo nenhum salgadinho, nenhuma pipoca, nada, gente? Nada. Então vai ser só isso aqui, vamos provar. Vai lá, mãe. Veja se está gostoso aí o enroladinho. Ela se enrolou tudo, né? Bom? Ah, é gostoso. É gostoso, né? Seria bom se tivesse um queijo. Você colocou os dois juntos? É. Misturei. Isso que eu falei, eu não estou conseguindo identificar. Eu misturei aqui, gente, os dois. Eu não vou cortar, mas é tão pouco. É. Então vamos lá, gente. Itadakimasu. Gente, terminei agora. Faz um pouco tempo, né, que eu gravei game pra vocês lá pro canal de games. E agora, gente, a fome bateu de vez. Por quê? Aquele almoço não sustentou em nada, gente. Aqueles rolinhos de presunto não sustentou. Então agora a pessoa está com fome. E aí, como a gente não teve sobremesa, agora está na hora do lanchinho da tarde. Então eu estava pensando aqui, vamos ter o lanchinho da tarde. E o da noite, né. Porque como tem muita coisa rosa de doce, é, tipo, tem que comer de pouco em pouco, de hora em hora. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Então agora pro lanchinho da tarde, eu estou pensando em a gente ter tomado a noni de morango. E aí pra noite eu fazer um pudim, gente, de morango, que a Mamis comprou. Tá lá a caixinha, então eu estou pensando em fazer pra gente tomar de café da manhã à manhã, gente. Então é isso. E aí, à noite a gente pode tomar um sorvete ou, não sei, vamos ver o que nós vamos fazer, né, gente. Mas é isso. Bora lá fazer o lanchinho da tarde. E de lanchinho da tarde, o que temos? Então, gente, mudamos de ideia. Resolveu os caras com um sorvetinho, né, pra dar uma refrescada. Então aqui temos sorvete de morango, gente. Olha só, que delícia. Temos uma calda de morango aqui em casa? Sim, só que eu ia colocar, mas eu vi que a calda é tipo morango e é vermelha a calda. Então não pode. Não pode. E aí o pudim que eu falei pra vocês, que eu ia fazer mais tarde pro café da manhã de amanhã, é esse aqui, gente. Então eu vou tentar fazer assim como eu tentei fazer o arroz doce, né. E agora a gente vai aproveitar e assistir o último episódio de um dorama japonês que a gente tá assistindo, né. O que se chama de Yonsai no Raha, né, mãe? Isso. E não é de comer, tá, gente? Não, gente, não é de comer. É, o significado é mãe aos 14 anos. É muito legal esse dorama, eu ia falar essa série, a pessoa é um pouco viciada de séries. É, dorama é como se fosse tipo uma novelinha japonesa. É, uma novelinha, exatamente. Só que são poucos episódios, né. As novelas do Japão, elas são bem curtinhas, na verdade. Exatamente. E a pessoa, ela nem vai esperar o dorama, gente. Ela já vai comendo, né. Com licença, obrigada. E tá gostoso, gente. Então é isso. O que é isso? E aí Gente, é hora do lanchinho da noite E eu terminei de arrumar as coisinhas aqui Eu ia falar que eu fiz Mas na verdade eu não fiz nada, gente Eu só arrumei mesmo E o nosso lanchinho da noite tá gostoso E detalhe, né Vocês vão falar, nossa, você tá plena a noite, né Eu retoquei, gente Eu passei um pozinho, eu passei um lip mesmo Porque eu tava com uma cara meio acabadinha Eu falei, nossa É, gente, enquanto eu tô aqui nessa minha face A Mami e a Yuki estão ali, olha Bem plena, deitadinha no sofá Então eu vou mostrar pra vocês o que nós temos de bom Pro lanchinho da noite Então esse aqui é o nosso lanchinho da noite, gente Olha só, esse aqui é o da Mami's Então tem o da None de morango Que ela gosta bastante Ele é rosinha, como vocês podem ver Aí temos Kit Kat de morango, gente Nunca comemos, eu acho, Kit Kat de morango Ou se já eu não me lembro, gente Deve ter mais um tempinho, né, eu acho E aí temos balinha de iogurte também Que é cor de rosa, né Eu não sei se nós vamos comer tudo isso Mas é o que eu coloquei aqui, sabe Tem docinho E esse aqui também É tudo doce, né, gente Não tem nada salgado aqui, como vocês podem ver E o meu também tem o da None Só que o da None que eu tenho é esse aqui, olha Então no caso eu só vou pegar as bolinhas rosa Que tem aqui Porque são coloridas, né E o da None em si, ele é rosa, gente Aí também tem Kit Kat pra mim E as bolinhas Então é isso, gente Bom dia, gente Bom dia Hora do nosso café da manhã Que foi preparado por Dona Thalita, gente Sim, eu fiz, gente Não será um café da manhã quente, né Mas... Fizem da minha pessoa E da minha culinária Olha só, gente Tá bem gelado, hein Pudimzinho de morango Pudim, gente A Thalita fez aquele pudim de caixinha aqui Ela mostrou pra vocês Se tá bom Só saberemos a hora que provar Então olha só Hummm Olha só, gente Que chique, olha Rosa, rosa É A minha blusinha é um tom de rosa mais creme Porque eu não tenho nada muito pink Não sei se tá bom, gente Como eu disse, eu ia fazer A aparência tá bonita pelo menos, né Tá bonito, né, gente É rosa Aí, ó Bonitinho Então vamos provar Vamos lá Vamos lá provar, gente Vamos lá Vai, mãe, você é primeiro, né Olha que maço É, parece um bingau, na verdade, né Meu pudim, mas... Vai lá Vamos lá Hummm Gostoso, gente A cara dela não diz, né, gente Mas... Assim Não tem nada a ver com o pudim Ele fica mais pro bingau, né Hummm Ah, tá gostoso, gente Não, não dá ruim Não, não dá ruim Até porque eu fiz Até porque é um negócio de caixinha, né Eu só fiz... Eu tive o trabalho de mexer no... É Na leiteira Porque eu... Eu uso a leiteira pra tudo, gente Na sua vida Quando a Thalia tá casada, gente Dê leiteiras pra ela Em vez de panela Exatamente O leiteira é uma utilidade muito boa, gente Ó, mas é gostosinho Mas lembra assim Lembra um mingau com lesquiques Parece um banone pra mim Um banone Hummm Lembra... Sei lá, pra mim parece um banone esse aqui Lembra... Lembra um mingau Mingau? Pra você parece mingau Então tá, gente É isso Tá gostoso nosso café também Não, tá gostoso Hoje tá mais fresquinho Graças a Deus Muito obrigada Deus Que o tempo esfriou, gente Tava sonhando com esse dia Amém Esperei Esperei muito por esse dia Então tá fresquinho Tá gostoso Vamos terminar aqui, gente E depois desse café da manhã, gente Olha, tava bom Tava gostoso É Não tem cara de pudim Mas ok, né 24 horas Concluído Yay E para o próximo 24 horas O que vocês escolhem? Qual cor aí, gente? Qual cor vocês querem Ou qual letra vocês querem, né Se for cor, gente Deixem dicas aqui Porque cor de rosa Tinha mais coisa doce Isso Do que coisa salgada, né Passei fome um pouco Nesse desafio Porque doce não sustenta É verdade Mas tá bom, né, gente Deixem dicas aqui Deixa muito like Se inscreve no canal E é isso Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau 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 Tchau